Dinheiro em espécie, ao todo 3 mil reais da venda de drogas em Aparecida de Goiânia. À frente estava uma mulher que assumiu o controle do tráfico de drogas. Atuava na residência onde morava, no Jardim Miramar. Ela assumiu os trabalhos criminosos no lugar do marido, que era um dos líderes de uma facção criminosa e foi preso. Foi então que ela passou a gerenciar, preparar a droga, vender, recrutar pessoas e fazer a contabilidade do tráfico. Foi localizado uma pessoa portando uma mochila. Foi feita a abordagem e constatamos que estava portando 2,5 kg de substância análoga à cocaína, 3 mil reais de dinheiro e um balanço de precisão. Aí foi puxado o sistema em portal e foi constatado que a moça já tinha uma passagem pelo artigo 33, tráfico de drogas, e ela foi presa com 50 kg de maconha. Ela estava sozinha ou morava com mais pessoas, com a família? Essa moça estava com 5 filhos, né? Aí foi indagada porque ela estava na servida e falou que era para sustentar essas crianças. Um alito foi preso pelas equipes da Polícia Militar e ela resolveu assumir para não deixar os filhos passarem fome. Foi encaminhada aí, tanto os 3 mil reais, balanço de precisão e os 2,5 kg de substância análoga à cocaína para o primeiro BDP e para as providências legais.